Começa o campeonato! É o trimestre extraordinário da Serra Corretora! Foco total nos produtos do Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3! É a chance de colocar a sua operadora preferida em campo, marcar muitos pontos, ganhar prêmios exclusivos e ainda concorrer a duas motos zero quilômetro! Sendo uma para a força interna de vendas e outra para o grupo externo da Serra Corretora! A cada venda confirmada e implantada, você acumula pontos por vida! Veja a nossa escalação! No Grupo 1, seus contratos valem 3 pontos por vida! No Grupo 2, todos os contratos valem 1 ponto por vida! E no Grupo 3, o Grupo PJ entra em campo e ele vem com tudo! Cada contrato PJ valem 30 pontos! Isso mesmo, 30 pontos! A cada 30 pontos no campeonato, você ganha um cupom para o sorteio de uma moto zero quilômetro! E ainda pode trocar seus pontos por muitos prêmios ou dinheiro! Mas atenção! Neste campeonato não participaram planos odontológicos, administrativo e repique de vendas! Faça sua escala e concentre suas vendas na Serra Corretora! Aqui seu trimestre será extraordinário! Consulte seu supervisor para meta disparo de bônus, válido para vendas de 2 de março a 6 de junho de 2021! Consulte todas as regras do site! Serra Corretora.com.br barra trimestre extraordinário! Boa sorte! 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 Obrigado.